Muita coisa, dá vontade de te ouvir mesmo falando mais e mais e mais sobre sua pesquisa, sobre o seu jeito de ver o mundo. Mas a gente agradece muito a tua presença aqui, Malu Avelar com a gente. Seja sempre bem-vinda pra ocupar esse espaço, pra habitar esse espaço, pra transmutar esse espaço. Acho que o Teatro de Conteineiro existe pra isso. E sinta-se em casa sempre, tamo juntíssimo. Obrigado, obrigado mesmo. Hoje eu fiz um stories no Instagram, de cara limpa, porque eu falo assim, eu tinha desativado, né? E eu falei que pra mim isso só tá acontecendo porque o Teatro de Conteineiro possibilitou esse espaço. A gente sabe o que é ser artista independente no Brasil, a gente sabe o que é ser um artista preto no Brasil. Principalmente quando se trata da ideia contemporânea, de uma arte preta contemporânea, né? Eu agradeço muito porque se vocês não tivessem aberto espaço, e esse processo passou por vários espaços de ensaio. Uma semana antes eu tava ensaio na sala da minha casa, porque eu não tinha lugar pra ensaiar. E aí eu falei assim, vai acontecer. E as coisas vão, elas estão, vai acontecer. E a importância que é, vocês manterem esse espaço na luz. Sim. Nesse território. Com essas pessoas. E a gente poder tirar as pessoas da casa delas, descer na Estação Luz, e vir andando por esse território. Porque a realidade de São Paulo, ela é aqui. Ela não é na Avenida Paulista. Então, a realidade de São Paulo é a luz. E vocês estão em um lugar incrível, e possibilitando artistas como eu, que não tem um lugar, que não tem pra onde ir, mas que tá aí, querendo fazer as coisas. Vocês possibilitaram um sonho acontecer, porque foi muito árduo. Todos aqui, a gente sabe como é árduo, pôr um trabalho no mundo, e defender essa ideia com coragem. E aí, vocês estão abertos pra convidar os artistas pra fazer isso. Isso é muito especial. Então, eu sou muito grata. Toda a equipe do Teatro de Contêiner, eu fui muito bem recebida. E tô muito emocionada de estar aqui hoje, podendo conversar com vocês sobre tudo isso. Tamo juntíssimo. Obrigada. Achei, obrigada mesmo. É isso, gente.